Item 21, processo 48.560.36.2013.15 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor de furnas centrais elétricas S.A. de áreas de terra necessárias à passagem dos trechos da linha de transmissão 138KV, subcitação Zona Oeste, Área Franco, T29 e Zona Oeste, TAPZIN, T02, localizado no estado do Rio de Janeiro Diretor Relator, doutor José de Rosa Bom, esse é um processo que normalmente iria para bloco mas como ele chegou agora e não teria prazo e nós só vamos ter reunião em janeiro então incluindo a pauta normal mas é um voto normal eu gostaria de ver com o senhor se eu poderia ir direto ao dispositivo Então, diante do exposto e considerando o que consta do processo voto pela aprovação de resolução autorizativa com a minuta anexa em favor de furnas que declara de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa as áreas de terra situadas em uma faixa de 20 metros de largura necessária à implantação dos trechos de linha de transmissão Zona Oeste TAPZIN-T02 circuito duplo em 138KV com aproximadamente 2,9 km de extensão Zona Oeste Ari Franco T929 circuito duplo com aproximadamente 3,9 km de extensão ambos os trechos de linha de transmissão localizado no município de Rio de Janeiro é o voto Próximo em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator eu proclamo então que a diretoria decidiu por declarar de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor de furnas as áreas de terra situadas aí com as características mencionadas pelo relator no município de Rio de Janeiro Próximo gratificação tC Obrigado.